Salve, salve galera! Hoje é domingão, dia 24 de setembro. Eu, Carlos Sá, estou aqui na São Paulo, paraquedismo. E tem uma maluca que vai se jogar lá de cima, mais de 12 mil pés de altura. E eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está no sofá assistir, beleza? Vamos conhecer essa maluca agora! E aí casal, beleza? Tá tranquilona? Tranquilona! Vamos ser mentirosos, hein? É a primeira vez, nunca é tranquilo. Fala para mim de quem foi essa ideia, vira para cá. De quem foi essa ideia maluca de jogar na piscina? Ah, os amigos, os primos. Galera incentivando. E aí você vem na onda deles. Com certeza! Posso te falar que você não errou a mão. Tem que se jogar na vida. O negócio é bom demais, é melhor que pizza. Uhul! Pode ter certeza. Tá tranquilona? Não. Agora você falou a verdade. Coloca a mão assim, deixa eu ver. Meu Deus, que tremidero é essa aí? Não sei não, hein? Não sei não. Bora lá? Ó, ele que é culpado. Aê, garoto. Bora lá então, hein? Isso aí, galera. Aventura dessa maluca aqui, ó. Vai começar? Uhul! Valeu! E aí E aí, vamos embora então! Só volta de paraquedas, hein, Glória! É, é, o que a gente volta! E aí, show de bola! E aí, tá bom, garoto? Bora! E aí, tá curtindo o passeio? Tô, tô curtindo! E o visual? Como é que tá? Tá bonito? Tá o seguinte, ó! Vai curtindo o visual aí, daqui a pouco até a relativa na altura que a gente tá, beleza? Tá, beleza! A próxima vez que eu ligasse a câmera aqui eu vou lá fora Tá ok! Fechou? Aí, bora lá então! Valeu! Viva! Tcholisson! Fechou! Viva! Viva! O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, gostou? Amei, muito bom Aí sim, toca aí Parabéns pelo sorte, pela coragem, pela escolha da escola Valeu, tá rápido Isso aí, faz aquele espaço maluco aqui, ó Sete sofá e venha pra cá Valeu Valeu, tudo bem? Nossa, tudo ótimo É, a gente tá se fotógrafa que é chique E aí, tudo bem com vocês? Chega aí, vamos tomar um solzinho, me conta aí qual que é a novidade? Não, é a primeira vez, tô muito nervosa, muito ansiosa, tá atento, mas vamos Vamos nessa? Vamos nessa Treinada, preparada? Preparada sempre Entendeu o treinamento direitinho? Joga na vida, entendi Bem-vinda a São Paulo paraquedismo, bom primeiro salto pra nós? Pra você e pra mim já não é a primeira Você vai se divertir Isso aí, aproveita o máximo que puder Pode gritar à vontade, tá bom? Tá bom Tchau, tchau, tchau Bora, bora, bora saltar Tá ótimo, vai cedo Mas deixa o cabelo balançar lá mais, não achou? Não, achei, tem que tá tranquilo Tá suave, né? Tá suave Que visual lá fora, tá legal? Maravilhoso, muito lindo Muito alto, não? Aham, claro Acabou de passar na metade Sério? E aí, vamos continuar subindo? Vamos, vamos subir Mais alto, melhor? Boa! A 12 mil metros 12 mil, vamos nessa Acabou de chegar na metade Tão quase na metade Vamos lá Vamos lá Tão quase na metade Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.